No dia 5 de fevereiro, aconteceu uma reunião entre diretoria e comissão técnica para regularizar a situação da Escolinha Cidade Alta, que é uma extensão do Esporte Clube Cidade Alta, onde alguns desentendimentos ocorreram. E segundo a diretoria, o objetivo da reunião era determinar as atividades do técnico e da administração da Escolinha. A gente foi convidado pelo Charles, ele preparou uma proposta para a gente, a gente levou uma para ele e juntamente uma para os pais, que a gente quer, não precisa e deve regularizar a situação daquele trabalho que está sendo feito lá na Cidade Alta. O que a gente quer, na realidade, é organizar, organizar as pendências que estão erradas, entendeu? E aí a gente fez um convite aos pais e repassamos isso ao Charles também. Segundo o presidente do clube, a intenção da administração era resolver pendências sérias que podem prejudicar tanto os alunos como a diretoria, e que o técnico não estava disposto a ceder algumas exigências. E a gente sabe, Deus do começo, e o professor Charles também sabe disso, que a gente sempre foi contra. Ele começou com o apoio do diretor e ficou de regularizar, ficou de regularizar. Já em julho eu falei que quando parasse para as férias nós íamos ter que regularizar, não tinha como continuar. E aí a proposta é essa, regularizar para continuar. O que precisa regularizar é que a escola, ela não pode de maneira alguma conduzir criança daqui para Pimenta Bueno sem ter documento, ela não pode ter criança dentro do campo sem ter um seguro, ela não pode pegar criança, botar dentro de carro e jogar salão fora do departamento do clube sem autorização da diretoria. São várias e várias coisinhas que não podem acontecer e que não devem acontecer. Porque, graças a Deus, o trabalho dele dentro de campo não tem a reclamar, acho que ninguém tem. O que acontece é que nós precisamos regularizar a situação. O técnico Charles Rodrigues diz que não foi comunicado sobre o conteúdo da reunião, e que foi pego de surpresa com o novo contrato oferecido pela presidência. E ainda ressalta que no mesmo não tem quantia estipulada de salário e que o objetivo do clube é um técnico que seja voluntário. Jesus não sabe da farmácia Bom Jesus, Magno não sabia, Milti não sabia, pessoal da diretoria, que são em seis, eles não sabiam disso aqui. Charles, eu tenho o áudio de todos eles, me mandaram o áudio. Charles, que absurdo esse contrato, nós vamos sentar, nós vamos se reunir para ter uma mudança. Eles me pedindo desculpa ao respeito a mim, eu tenho o maior prazer e sou amigo do Jesus da farmácia. Então, assim, ele também ficou abismado com esse contrato. Esse contrato não, termo de adesão de voluntário, não é nenhum contrato profissional. Então, assim, o Magno falou, Charles, eu vou conversar com eles, vou ver com eles o que nós podemos fazer. Não sei o que eles resolveram lá, mas não entrou em contato comigo, nem para ter satisfação. Charles, e aí, vai querer ou não? Simplesmente, quer ou não quer, está aqui na mesa, abriu. Segundo Charles Rodrigues, a sua proposta inicial era de 100% de todas as inscrições que o clube arrecadar. E afirma que alguns da diretoria não estavam cientes do termo de voluntário. E diante disso, ele não recebeu uma contraproposta. E mesmo o clube sendo uma instituição privada, caso algum técnico seja contratado sem formação superior, ele irá denunciar as autoridades. O presidente do clube ofereceu a mim um contrato onde eu, profissional em educação física formado, estaria trabalhando de voluntariado, não teria receita. Um trabalho voluntário, ele é bacana, ele existe. Porém, o profissional não pode trabalhar sem ter receita. O cara tem um aluguel para pagar, o cara tem uma casa, o cara tem família, o cara tem água, o cara tem comida. De acordo com o que diz uma das cáusulas, o voluntariado poderá estar recebendo uma receita, porém, de acordo com o que eles queiram pagar. Vamos lá, estou lá se matando no sol, das três e meia às seis horas, das sete às dez, e se tiver dez alunos pagantes, eles vão decidir quantos que o profissional vai receber. Então, assim, eu não concordo com isso, eu não concordei. Aqui no contrato não diz quantos porcentagens. Se você estivesse aqui no contrato, o Charles receberá 50% do que entrar de mensalidade, beleza, muda tudo, porque está em contrato o que o profissional vai ganhar. Mas aqui não tem nada, aqui não diz nem 1%, nem 5%, nem 100%. Aqui diz o seguinte, sou simplesmente o voluntário. Eu só vou receber de acordo com o que eles, se eles quiserem pagar. Entrou a receita, os pais pagaram a mensalidade. Se eles acharem que tem que pagar, paga. Se não achar, beleza. Então, assim, como é que eu, na minha profissão de educação física, vou cobrar, depois eu vou cobrar eles, assim, nesse contrato, vou lá cobrar, hein? Preciso receber. É, mas no contrato, no Estado, você está em voluntário. Então, assim, não tem como eu aceitar esse contrato, entendeu? Quem perde é o município de Rolim de Moura, é o bairro da Cidade Alta, né? Eles já fizeram esse contrato para eu não aceitar mesmo. Na reunião ele foi bem claro, né? Hoje era para ter mais de 100 pais aqui comigo, mas eu não deixei vir aqui, porque eu não vim aqui para pedir para voltar, não. Eu não vim aqui para pedir para voltar, não. Eu vim simplesmente explicar o contrato que ele me ofereceu, né? E nesse contrato é desrespeito ao profissional. Isso aqui é um desrespeito ao profissional, né? Aonde que ele falou o seguinte na reunião. Se eu não aceitar, não tem perigo. Eles vão atrás de outro. Atrás de outro pode até ir, mas se não for formado, eu vou denunciar. Entendeu por quê? Eu sou formado em educação física. Se colocar qualquer outro cara lá só para soltar a bola e brincar de treinador e os meninos brincam de jogador, vai ter denúncia. Eu vou denunciar, sou bem flanco mesmo em dizer isso aqui. Vai ter denúncia. Então assim, se ele conseguir levar um profissional formado para lá e o profissional formado aceitar um termo de contrato desse, amém. A escolinha continua fechada para reformas de recesso desde o final do ano passado, mas a diretoria deixa claro que as crianças não ficarão sem um treinador e que tudo que está em regular no clube será colocado de acordo com a lei. A escola, a partir de quinta-feira, o clube, a gente volta a organizar o que está em pendência. Tem que cortar as gramas, organizar banheiro, organizar água, organizar igual sempre a gente fez. E vamos atrás de outro profissional para regularizar. Eu quero dizer que a escola não acabou, a cidade alta não acabou e nunca vai acabar, seja ela escola, o time, amador, profissional, seja como for. E a proposta que foi feita, referente aos pais, é que esses pais da escola, que é contribuinte financeiro, a gente propôs que ele venha a ser sócio do clube contribuinte. Entendeu? Que ele deposite o dinheiro na conta do clube, o clube vai fazer uma comissão desses pais e vamos gerenciar a escola. Então a proposta foi feita essa. Aí ficou na mão deles que eles resolvessem e comunicassem a diretoria. Só para a gente entender, então antes as mensalidades que eram pagas pelos pais contribuintes eram pagas direto ao treinador. E o treinador, ele é uma pessoa contratada pelo clube ou ele é um voluntário? Deus do começo, ele sempre foi voluntário. O que acontece, quando começou o trabalho, ele buscou, nós da cidade alta, eu acho que conseguimos quatro patrocinadores para ele, e ele buscou mais uns seis, se eu não me engano. Daria torno de mil reais. Ele entrou para trabalhar voluntário. Como ele praticamente foi fazendo da maneira dele, junto com um dos diretores, que sempre estava presente, acabou não sei o porquê desentendendo, mas o caminho é esse. Mas toda vida ele está sabendo que está errado, que a diretoria está cobrando e que uma hora vai parar para arrumar. Aí precisou de, quando ele parou de férias, a gente disse para ele, agora só abre quando regularizar.